Música Em comemoração ao dia do professor, foi inaugurada na manhã desta quarta-feira as obras de melhorias no centro de formação do professor que funciona no complexo Bernardo Mascarenhas. Cerca de 58 mil reais foram investidos. Após 10 anos de funcionamento, esta é a primeira vez que o local passa por melhorias. Revisão completa da rede elétrica, troca total do piso, pintura geral do espaço e revisão dos aparelhos de ar-condicionado. O auditório foi completamente remodelado e uma das salas foi transformada em um auditório menor onde poderão ser realizadas diversas atividades, tudo adaptado para atender as condições de acessibilidade. Um ambiente totalmente revitalizado no seu formato, na forma de distribuição, a iluminação, a parte elétrica, toda a pintura revitalizada para dar também o conforto para as pessoas que frequentam e fazem esse importante trabalho nas nossas escolas municipais. O prefeito Bruno Siqueira esteve presente durante a solenidade nesta manhã. Ele falou sobre a importância da valorização do profissional de educação e destacou que em Juiz de Fora, a prefeitura vem cumprindo integralmente a lei do piso do magistério. Somos uma das poucas cidades brasileiras que cumpre com a lei do piso. Nós reduzimos a carga horária dentro da sala de aula exatamente para que estivéssemos em acordo com a lei do piso nacional. E hoje o Juiz de Fora, inclusive, aprovou uma lei na Câmara Municipal que todos os prefeitos, eles têm já autorização para fazerem os reajustes automáticos em relação à lei do piso garantindo o cumprimento da lei do piso do magistério. Mas, além disso, nós estamos fazendo investimentos, revitalização em várias escolas municipais para que possamos dar condições adequadas para os nossos professores, condições de trabalho para os nossos professores. Os professores aprovaram as novas instalações. Muito bom para a gente, para as nossas reuniões pedagógicas, para todos os cursos que são promovidos aqui. Eu acho que agora ficou mais amplo. Para você aprender mais, ampliar seus conhecimentos.